Fala ai galera! Beleza? VangolaGamerBR com mais um vídeo e dessa vez tamo aqui com o Hearthstone Heroes of Warcraft É o seguinte, muita gente sabe a existência de um jogo chamado Warcraft Que é patrocinado Que é feito por uma empresa chamada Blizzard Entertainment Vou pra minhas missões aqui Ok E é o seguinte, eu to jogando esse jogo há um tempo já, então não esperem muitas novidades É o seguinte, vamos começar o monokin jogar Vamos fazer uma das coisas principais que você deve fazer né Que é desbloquear as classes que eu tava jogando de mago Mas vou começar a jogar de bárbaro, caçador, não sei, é, caçador Vou jogar com o deck de caçador porque eu achei a habilidade dele melhor Ah, não, não quero jogar online não viu Voltar Voltar Moda Aventura Bora ver que tá carregando Com muitas chances de perder Mas bora lá Escolhendo o tabuleiro sim, claro São vários tabuleiros que tem, então tem que escolher né, fazer o que? Encarando o estalajadeiro Estalajadeiro Um Hexa Hexa E Alduin A luz trará a vitória Que a caçada comece Muito bem, que a caçada comece Deixa eu ver Isso aqui tem provocar Essa tia aqui Ok, só vou substituir essa carta Quando começa você pode substituir uma carta viu Você começa só com 3, mas um cara e coroa saiu que eu podia pegar mais uma Ainda vou ganhar Ainda vou ganhar a carta moeda Tem alguém ferido? Quem jogou Magic the Garden Vai saber jogar isso aqui de boa Com apenas algumas adaptações Jogue a moeda Bem Foi magia e eu ganhei mais um de mana aqui ó Deixa eu ver o que posso fazer Causei um de dano Tiro E queda Eu causo um de dano a ele Porque que a habilidade dele faz? Restaure dois de vida Não é muito legal não Da minha é melhor porque eu causo dois de dano E o herói inimigo, isso é muito útil Agora eu posso encerrar meu turno? Posso, posso Oh que legal, o cristal se move se eu clicar nele É um... Caraca, o cristal é um rúdio, tá ligado? O cristal não, o... O mouse é um rúdio Tá, minha vez Ahn, bora ver Se eu atacar esse bicho aqui duas vezes ele morre Mas ainda vou... Ainda vou pegar essa tia aqui Então, eu tenho a opção Obrigatoriamente Vou tentar atacar esse lacayo Que isso quer dizer provocar, né? Que no caso esses dois Tem que provocar Então só eles podem ser atacados Né? A não ser que o cara vá me atacar diretamente Enfim, bora lá Vou atacar ele Ataco ele Ó O personagem morreu Aí eu vou atacar com um Ele vai atacar com dois Minha vida é um E eu vou morrer Vou tentar Ó, os dois vão morrer Mas a questão Se ela atacar ele Se... Ela atacar ele Ela vai morrer Porque ela tem um de ataque E dois de vida Ele tem um de ataque E dois de vida Ele tem um de ataque E dois de vida Ou não, sei lá Devo ter confundido tudo E... Começo com... Começo com 30 de vida, viu? Tiro... E queda Ok Então vou trabalhar Destruir o meu guerreiro Minha vez Puxei Puxei É o que é feliz E encerro a minha vez Pensei qual é o Yu-Ki-Oh-Shi Minha vez Puxa! Droga Destruir o Lacaio Com três Ou menos de ataque Não 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 Eu ainda caí diretamente Minha vez Precisa ver que a cada turno Eu ganho um de mana Então já estou com quatro Que é meu quarto turno Eu evoco O líder do Raider E jogo Rastreamento Isso é uma magia, viu? Que é o equivalente a uma carta mágica no... Equivalente a uma carta mágica no Yu-Gi-Oh Eu vou pegar esse bicho aqui O resto vai pro saco, entendeu? E... Isso é Meu Lacaio está dormindo Tudo funciona quase da mesma maneira que o Magic E... E eles podem atacar diretamente também, né? Tipo assim A não ser que o meu monstro Meu Lacaio tenha provocado Como esse cara aqui Agora só podem atacar ele Entendeu? E eu uso a minha habilidade especial Tiro firme Causa dois de dano ao herói Aperta bem forte e bem rápido Aí que está o dilema Porque você tem que decidir Ou tu fica atacando ele diretamente Ou tu... Destrói os lacaios dele Começa o dilema da tua vida, entendeu? Que fica nisso Porque se tu ficar pegando só na vida dele Ele também vai pegar só na tua vida Aí a coisa pega Uêêê, co-coo Esse bicho é... forte Recuperador de vida Recuperador de vida dele Muito bem E atacou Troca Eu invoco o Mandingueiro voodoo que eu ganho Aí depois eu invoco Isso que ele falou foi muito estranho Aqui é o que eu posso causar dois de dano né Causa você Que tem uma habilidade meio estranha Tudo bem, se arrume a vez Espero que os lacai deem uns tons meus Ai, recuperador de vida Que chato Peraí mais de acordo com o negócio Eu devia puxar duas cartas Droga Esse bicho é muito forte Tu é doido Como assim a estratégia dele ia fortificar a defesa dessa Bia Ah não, para, para com a amela não Não mandei Droga Puxei Eu invoco essa tia aqui E a habilidade especial dela é que ela pode invocar um Javagi 1-1 Ambos estão dormindo E eu ativo a minha habilidade especial Tiro firme As duas Sobrador de mana Eu não posso fazer nada com esses dois de mana Entendeu? Eu to... Oh droga Mestre escudeiros Droga esse cara tem provoca Tu me atacando diretamente Vamos sair da mais um mais um Ui não, 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 para Parou Oh, sobrevivi para mais um turno Vou ter que fazer isso E eu também invoco ela Lâmina a sutura Causou 3 de dano Muito bem E eu vou começar Atacando Que só posso atacar aí de mesmo Toma isso Levou mais Dois de dano Assim que esse bicho aqui for destruído Todos os lacaios É Todos Inclusive o meu aqui Minha lâmina suturna Todos Estão vai morrer Esse primeiro Esse segundo Esse terceiro E esse quarto Vai praticamente limpar o cão Isso vai sobrar dois Graças a Deus A não ser que ele ataque diretamente Que também é uma hipótese Viu só? Cabum Caraca É, foi direto Minus 7 Minus 7 Passei de nível ainda Urubu Fominto Urubu Fominto Agora que está com o deck de mago Já está no nível 8 Eu acho que nível deve fazer alguma diferença Sacerdote Sacerdote Foi você que pediu Foi você que pediu Isso aqui tá bom Mas eu vou ter cuidado aqui porque eu não vou ter nenhum lacaio pra invocar Espero que venha algum lacaio fraco Eu vou ter um lacaio fraco Uhul Uhul Minha nossa Foi uma Uma sorte tremenda Meu turno Eu começo Já o dela é Cause 1 de dano Mas eu posso Só isso eu posso causar dano a qualquer Coisa entendeu? Tanto um lacaio quanto o herói inimigo Cause 2 de dano O herói inimigo Caio Destruiu ele Muito bem Fim do turno Vamos lá Clériga da vida Da Vila Norte A moeda Não é uma moeda É A moeda Você vê alguma coisa importante Ui Espero que ataque o meu monstro Muito bem Eu podia invocar ele agora Mas ele vai levar 2 de dano Então Quando eu sair aqui for pro saco Então bora começar logo Bum Encerro a minha vez Recupere 2 de vida Esse bicho Não vai se recuperar Tu é doida Aí já causou 2 de dano E vai poder me atacar Não Por que não me atacou? Ah sim Também tem tipo no medic também tem esse negócio Tipo esse aqui tem investida Quer dizer que no mesmo momento que eu invoco ele eu posso atacar Pela honra E eu ataco Ao contrário do Enviou Os pontos restantes não vão pro ponto de vida do O oponente E impedimento E impedimento né Porque se não É da metade do jogo Não tem Ele invocou Destrua uma lá Caiu com 3 Ou menos de ataque Ah para Essas magias são muito chatas Minha vez Ué que foi isso? Invito de guerra Se você tiver um mecanoide Mecanoide Causa 4 de dano Dividido aleatoriamente Em todos os inimigos Eu invoco E dedo Ai Mas também invoco Arqueira Elfica Tira E queda Tira e queda A gente ta vindo Tira e queda Tira e queda Pagou o me dando E encerra a minha vez Está single Hehehe Ah Ficou só entre nós Não foi Ouça só o que esse bicho diz quando é invocado Eu invoco Eu invoco Eu invoco o anão Eu tenho uma arma enorme Eu vou ver na edição Que se o áudio saiu meio baixo Eu vou deixar escrito Aqui embaixo Viu? Hum É uma fala não tanto inusitada Dois danos Porque ta nesse aqui Ele ta 3 danos Vou tentar Se ele não atacar isso aqui Os dois morrem E encerra a minha vez Tá difícil Ah não Ele não pode correr Ele vai recuperar duas de... Ah safado Assim só o meu Lacaio morre Minha vez E meu sobra 3 Eu jogo O urso E usa a carta mágica Como tal E usa uma gênera Para transformar o seu Lacaio Numa ovelha Ovelha 1 Enfim Vamos continuar Outro desse Já pode puxar uma carta Não vale isso Outro Agora ele pode atacar diretamente Um Tá com 8 já de vida Uh Robô de cura Vintage Ai ele recupera a vida Ele não... Ele não pode tipo O máximo de vida que eu tenho é 30 Mas se eu disser Se eu invocar que cura 30 Teoricamente Ele me dá 32 Entendeu? Tô com 30 Então vou ficar com 32 Mas se ele recupera a vida Então só vai ter 30 Se eu já tiver 30 Não faz nada Oh droga Eu não sei o que é o mecanoide Senhor da guerra Eu não sei o que é o mecanoide Eu não sei o que é o mecanoide Senhor da guerra Robô de cura Mecanoide Uhul Ele joga essa carta então Um Dois Três Quatro Ele vai pro saco já E o atacou Nada mais a fazer Encerro a minha vez Ui Ele levou 4 de dano Estaram 2 de vida Estaram 2 de vida dele Ele vai acabar com sua festa Porque um dos meus tem 5 O outro tem 5 também E Aleatoriamente Vai lá Vai filhão Vai filhão Vai caralho Vai caralho Foi tudo no bicho lá Mas enfim Não tem 8 de vida Vamos atacar ele Ok Vou atacar esse aqui também Na força E eu vou causar 1 de dano Nesse aqui Muito bem Sua vez Nossa Tem 7 de vida Caraca Nesse aqui Tem 8 de vida E agora Ele vai ver Ele vai ao saco Um O outro Um Um Pelo Um 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 Mas eu posso estar caído também, lembre-se. Tá, ataca. Muito obrigado. Encerro a minha vez. Os dois vão morrer agora. Tu é doido. Isso doeu. Causa 5 de dano, o inimigo não... Tô só com 3. Como assim? Não! Que lindo! Como vocês podem ver aqui no canal, eu não sou uma de uns jogos de cartas, né? Bom, vocês viram como é que funciona o jogo, né? Muito... Como é o que? Isso aqui são os baralhos de personagens. De mago, de druida, caçador, xamã e guerreiro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero fazer uma coisa melhor aqui pro canal e trazer mais jogos que naquele tempo era só Minecraft, né? Eu só trazia vídeo de Minecraft toda semana. E vai ser assim também. Assim que tudo voltar ao normal, vai continuar tendo vídeos de Hearthstone, de Elseworld, de Perfect World. Talvez, se eu conseguir de Minecraft, vai ser vídeos variados. Também contando com unboxings. Que também eu tenho unboxing programado, só que eu não sei pra quando é que vai sair, né? Ainda vou comprar o produto pra ver se chega, entendeu? É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele gostei. Se você gostou e se você não gostou, deixe seu gostei também. Porque vai me ajudar bastante pra me melhorar o baralho. Assim como também os vídeos aqui do canal. Tô querendo deixar tudo um pouco melhor aqui. Melhorar a forma de editar, a forma de gravar. Enfim, espero que vocês estejam gostando. Deixem o seu gostei. Se inscrevam. E muito obrigado. Até a próxima.